Ultra Blue BTG Pactual. Fiz também uma cena. Novo cartão de altíssima renda do Banco BTG Pactual. Quais são os benefícios? Será que vale a pena? Quanto preciso gastar para ter anuidade de graça, mas também, será que tem anuidade gratuita? E qual é a anuidade? Quanto preciso ter investido para ter esse cartão? Calma, que tem muitas perguntas e muitas respostas que você vai ter ao longo do vídeo. Vamos lá? Olá, se você não me conhece, eu sou o Matheus Sabatini, especialista em milhas e cartões de crédito. E este é o canal do Embarque Prioritário. Aqui você encontra tudo sobre milhas, viagens e cartões de crédito, igual a esse do Ultra Blue da BTG. Mas se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, mas também como me tira a sua passagem passo a passo, tanto na executiva quanto na econômica, a um preço muito, muito baixo ou até de graça. Inclusive, quer saber mais sobre esse treinamento? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ultra Blue, BTG Pactual. Uau, que nome que eles deram, né? É uma coisa muito, muito sofisticada. Realmente, este cartão não vai ser para todo mundo. Eu vou te falar realmente agora, compartilhando a minha tela com o site da BTG. Eu vou te mostrar tudo o que precisa saber, todos os benefícios, as características, como obter este cartão, etc, etc. Antes que tudo, lembre-se, inscrição e joinha, importantíssimo. Se você gosta de vídeo igual a esse, sobre cartão e de crédito, deixe seu joinha e sua inscrição. Assim eu posso saber que você está gostando, posso pesquisar mais informações e fazer vídeos parecidos com esse e ainda melhores. Então, joinha e inscrição. Primeiro que tudo, se você não conhece, BTG Pactual é um banco especializado em investimentos. Um banco relativamente antigo, foi fundado mais ou menos em 1983. Então, agora está mais focado em investimentos, mais ou menos igual a XP, que é banco também, mas é mais focada nos investimentos. E, claramente, a diferença da XP tem cartões de crédito, não é igual a XP, que tem só um cartão. Cartões de crédito que são realmente interessantes. Vamos ver agora, compartilhando a tela como funciona. Esse aqui é o site da BTG. Primeiramente, antes de tudo falar, que a partir de hoje, quando estou grando esse vídeo, 8 de outubro, é possível pedir o cartão Ultra Blue. Primeira coisa, que eu acho que é bem interessante, é que a Ultra Blue é feita de metal. Então, aqueles cartões um pouco mais pesados, e dá para ver que é um ar mais sofisticado. Faz parte da bandeira Mastercard Black, Então, vai ter todas as vantagens da bandeira Mastercard Black. Os seguros, seguro viagem, seguro de compra estendida, proteção de cancelamento de voo, sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos. Então, tudo isso não é o cartão que te dá essas vantagens, mas é a bandeira Mastercard Black. Seguro viagem é uma coisa mais importante, um dos benefícios mais importantes, do meu ponto de vista da bandeira Mastercard Black, eu já fiz um vídeo bem detalhado de como emitir o seu seguro viagem, de graça, de graça, incluído no seu cartão. Vou deixar o link aqui em cima, ou na descrição, aqui embaixo. Então, para quem é ideal esse cartão? É ideal para quem? Prioriza viver experiências, além do convencional, né? O que vai te dar realmente coisas mais além do nível das pessoas normais, da normalidade da população. Deseja acessar produtos e serviços sofisticados, atendimento 24-7, interessante, conforto e exclusividade, especialista à disposição para planejamento de viagens e outro serviço. Então, isso já é mais incluído no suporte. Aqui, atualiza a segurança e a solidez desse cliente do maior banco de investimento da América Latina. Outra coisa interessante, muito interessante, é que se você pedir esse cartão, você vai ter até 100 mil pontos bônus. Uau! É muito ponto. Sim, é muito ponto. Até porque esses pontos podem ser utilizados na esfera ou na livelo. Então, já isso, estamos falando dos maiores programas de fidelidade de pontos do Brasil e 100 mil pontos. Então, é realmente muito, muito interessante para depois você utilizar para fazer bastante viagem. Ou para fazer outras coisas, né? Mas para fazer bastante viagem, 100 mil pontos, acredite em mim, dá para fazer bastante coisa. Agora, como você consegue ganhar esses 100 mil pontos? Bom, você tem que atingir, se você pede, por exemplo, hoje que é o dia 8 do 10, você tem que gastar pelo menos 120 mil reais no cartão de crédito Ultra Blue entre o 1º de novembro e o 31 de dezembro. Então, mais ou menos, você tem que gastar 60 mil reais por mês para atingir a meta e ganhar 100 mil pontos adicionais. Se você gastar pelo menos 60 mil pontos no mesmo período, então 30 mil em novembro, 30 mil em dezembro, você vai ganhar a metade, vai ganhar 50 mil pontos adicionais. Eu gastei, até eu gastei 58 mil pontos. Não, você não vai ganhar nenhum ponto adicional. Não, você vai ganhar somente os pontos que você realmente acumula utilizando o cartão de crédito. Ah, tá, Matheus, 100 mil pontos? O que eu faço com 100 mil pontos? Bom, conta que você consegue transferir depois esses pontos da Nivelo ou Esfera para algumas companhias aéreas, e programa de ferida de companhias aéreas, quem sabe dobrando os pontos. Então, você vai ter 200 mil pontos. Lá com 200 mil pontos, você consegue fazer muitas viagens dentro do Brasil, América Latina, né? Porque tem várias promoções de trechos, geralmente 4, 5, 6 mil pontos o trecho, né? E também fazer viagens internacionais, por exemplo. Vamos supor aqui, eu peguei um exemplo, com as mais um trecho para Miami, um trecho, né? Vai custar 50 e 8 mil milhas. Então, você consegue ir de volta tranquilamente, mais fazer depois algumas viagens lá para os Estados Unidos. Claramente, é só chutei aqui uma procura bem rápida, mas eu acho que você vai conseguir, com uma boa pesquisa, também achar preços mais baixos. Aqui, nos Estados Unidos, na Europa, onde você quiser. Então, com 100 mil pontos, realmente você consegue fazer bastante, bastante viagens. E lembrando, são 100 mil pontos bônus, além dos pontos que você vai acumular gastando no cartão de crédito. Então, aqui, Matheus, mas quantos pontos eu acumulo nesse cartão de crédito? Bom, você pode escolher, você pode escolher se o seu cartão te dá cashback ou pontos. No caso do cashback, você vai acumular até 1,7% por cento de cashback por cada compra realizada. Que eu acho que é um cashback bom, mas o mais importante para mim é a parte dos pontos, que são até 3,5 pontos no programa, a sua escolha. Então, livello ou esfera? Dá para ler direitinho aqui? Espera aí. Ah! Meu Deus, aguentei muito. Livello ou esfera? Dá para ver aqui em cima da minha cabeça aqui. Tá, beleza. Espera aí, mas quanto dinheiro tem que ter investido no Banco BTG para ter esse cartão? É, aqui estamos falando de que tem bastante investimentos. Porque você precisa de pelo menos 1 milhão de reais investidos no BTG Pactual. Agora, pensando, pensa junto comigo, acabou de sair o cartão de metal da CISES Bank, né? O cartão grafite. Na CISES Bank, mais ou menos, estamos falando dos benefícios mais ou menos iguais desse do BTG Pactual Ultra Blue, mas na CISES precisa de 5 milhões investidos, que é bastante, bastante dinheiro. Então, nesse caso, o cartão do Ultra Blue é um pouco mais fácil de ser obtido. Vamos falar da anuidade agora. Bom, anuidade realmente é salgada. Bom, você vai pagar 4.800 reais ao longo do ano dividido em 12 parcelas de 400 reais. Mas, calma, se você mantiver no Banco BTG Pactual pelo menos 400 mil reais investidos, então, você não vai ter nenhuma unidade. Além disso, ou você deixa os 400 mil reais investidos, ou você gasta pelo menos 40 mil reais por mês no cartão. Então, neste caso, também você vai ter o cancelamento da anuidade. Agora, presta atenção. Isso significa que você pode pedir esse cartão deixando 1 milhão. você pede o cartão, você tem o cartão, você pode tirar esse milhão e mantiver zero, mas você tem que gastar 40 mil reais por mês. Ou deixar 400 mil reais investidos e não precisa nem gastar dinheiro no cartão que você vai ter esse cartão completamente de graça. Vamos falar de outra coisa bem importante no meu ponto de vista que é o acesso às salas VIP. Cadê? 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 Aqui embaixo. Bom, você tem acesso ilimitado e gratuito utilizando as salas VIP do Lounge Key. Relaxa o conforto se investigar ao lado do seu acompanhante. Preste atenção. O acesso para os acompanhantes está escrito em cinza aqui, bem pequenininho. É ilimitado e gratuito para o titular. Para os acompanhantes, você tem até 12 convidados por ano. ok? Então, uma pessoa ao longo de 12 viagens junto com você ou 12 pessoas diferentes de uma vez só, por exemplo. E outra coisa, não sei se vocês sabem, Guarulhos tem o BTG Pactual Terminal. Então, um terminal exclusivo separado onde você pode pagar para entrar nesse terminal e você vai fazer tudo lá com exclusividade e sofisticação. Então, check-in, alfândega, tudo é feito nesse terminal. Lojas, etc, etc. Mas, claramente, uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas, se você tiver o cartão Ultra Blue da BTG Pactual, você tem 20% de desconto no acesso a esse terminal. Sinceramente, eu acho que pelo nível do cartão, eles poderiam ter feito, sei lá, um acesso gratuito por ano, né? Como o nível do cartão é bastante alto, um acesso gratuito porque 20% não achei, sei lá, grandes coisas. Mas, também, é uma opção a mais. Duas últimas coisas, interessante do meu ponto de vista, até 7 cartões adicionais gratuitos. Ótima coisa, né? Então, você pode distribuir para seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, eles gastarem você, acumular pontos. E outra coisa é o cashback nas compras internacionais. Então, você tem um IOF especial nas suas compras internacionais e 3,28% daquilo que você gastar volta como cashback na sua conta. Então, ótimo para você utilizar o cartão no exterior e não gastar muito. Até porque todos os seus, todos, 3,28% daquilo que você gasta volta na sua conta. Vamos no vale a pena ou não vale a pena? Bom, claramente, como isso é por poucos, se você tiver a disponibilidade de ter um milhão de reais em investimentos, isso pode ser uma grande oportunidade. Até porque você deixa esse dinheiro, você pede o cartão, é tudo feito pelo aplicativo do PTG Pactual, investe esse dinheiro, você pede esse cartão e depois você decide se tirar uma parte, não tirar, para ter anuidade gratuita, que no meu ponto de vista, como a unidade é alta, são quase 5 mil reais de anuidade, eu acho que vale a pena não pagar esse tipo de anuidade, nunca vale a pena pagar anuidade do meu ponto de vista, também se tiver 5, 10, 20 milhões, mas nesse caso, nesse caso, realmente, vale a pena você deixar um pouco, somente, um pouco, 400 mil reais, para você não pagar anuidade. Os benefícios, os benefícios são ótimos, na parte de sala VIP, sala VIP ilimitada, ótima coisa, cartão metal, eu acho uma coisa bem interessante, até o atendimento, eu falei antes, mas eu quero especificar, tem um atendimento especial, 24,7, 24,7, para você, pedir ajuda, você pedir alguma coisa especial, de uma viagem especial, de um atendimento especial, 20% de desconto, no terminal do BTG, em Guarulhos, além de outros benefícios, benefícios interessantes, você tem essa possibilidade, você já é cliente do BTG Pactual, estava esperando, realmente, um cartão como este, coloca nos comentários, aqui embaixo, que eu quero saber, se tiver outras dúvidas, aqui embaixo, também, que eu vou te dar para você, já pede esse cartão, e me conta, depois me manda, que eu quero ver, realmente, como é, eu te vejo, no próximo vídeo, tchau.